Então é isso Fazer uma renovação aqui desse muralzinho Já tá meio sofrido 22 Tocou o cara, o mago Isso aí é clique ou é filmagem? Vou fazer um teste aqui da filmagem Então demorou E aí eu já vou estralando aqui Tudo na rapinha do Angu E a pergunta é aquela, né, cara Por que a gente insiste em fazer isso? Vou botar pra estralar aqui o outro A cor do cap Só pra você ter noção Isso aqui é um... Se fosse um carburador, era de opala De tanto que consome Deixa eu marcar aqui São os escoteiros? São os escoteiros, maneiro Muito tempo que eu não vi os escoteiros Mãe doantenho Mãe do Google Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?